Muita expectativa e uma dose de ansiedade marcaram a volta às aulas para 835 mil alunos de 1.320 colégios estaduais baianos No Colégio Estadual Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí, em Salvador, onde estudam cerca de 1.500 alunos do ensino médio O clima era de descontração, mas sem perder o foco nas metas Me dedicar mais, ter boas notas, obviamente, passar direto Eu acredito que a gente jovem, a gente vai fazer um Brasil melhor, né? Logo no primeiro dia, a direção do colégio explicou aos jovens as vantagens que eles terão ao se dedicarem aos estudos Nós temos aqui dois convênios com instituições estaduais, com o INEMA e com o Terminal de Justiça Que a seleção de estudantes para estádios é por mérito Então são analisadas as notas e os estudantes com melhor desempenho são encaminhados para entrevista E provavelmente, geralmente, eles são selecionados para fazer o estádio Mas não são apenas os estudantes que estavam ansiosos pela volta às aulas Há oito anos, este senhor comercializa cachorro quente e sucos naturais na frente do colégio Ele também não via a hora de retomar a atividade Eu já estava cansado, né, velho? Foi desde dezembro Aí é importante voltar e temos muitos amigos aqui, conheço todo mundo Na próxima quarta-feira, será realizada a aula inaugural de toda a rede O evento no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a Escola Parque, terá participação do governador Rui Costa E será transmitido ao vivo O secretário estadual da Educação, Oswaldo Barreto, que também esteve no colégio Rômulo Almeida na volta às aulas Disse que uma série de iniciativas estão previstas pelo governo do estado para o ano letivo 2016 na Bahia Nós estamos ampliando o número de alunos na educação integral A gente está saindo de 15 mil alunos este ano para 26 mil alunos Nós estamos também ampliando de 82 para 90 mil o número de alunos na educação profissional Fizemos uma reformulação total da oferta de cursos da educação profissional a partir deste ano E também o ensino médio com intermediação tecnológica Que é uma modalidade de ensino que usa tecnologia de internet e de televisão E é interativo para chegarmos às áreas mais remotas do nosso estado Então também há uma ampliação nessa direção Obrigado!